Música 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 Eles também eram muito pequenos, conheciam-me, conheciam-me e conheciam-me. Alhamdulillah, eles eram os filhos da minha vida. Por que eu gostaria de voltar e ver o que toda vez eu me lembro? Deixem-me aqui e não me lembro. Eles viveram a vida deles também. Os filhos da minha vida, eu vivi em 5 anos. 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 Desde que eu vivi em 5 anos. Eu vivi em 5 anos. Não me lembro de vocês. Eu vim em 3 anos. Eu veni não me lembro de ele. Mas você vem a criar uma vida. Você vai em 5 anos. Eu levava novo de suas filhos de espécie. Legenda Adriana Zanotto